Burna Boy está sempre tendo um momento. Desde Iê de 2018, sendo um dos maiores afrobeatis da história moderna, até seu último single Leste Leste. Sendo um dos primeiros candidatos à faixa do verão, ele tem cativado multidões há quase meia década. Seu quarto álbum, African Giante de 2019, foi uma vitrine brilhante da versatilidade de Burna Boy. Mas o acompanhamento suave, vice-estal, não tinha o toque especial de seu antecessor, com sons comerciais de afrobeatis que nem sempre recompensavam as repetições. Seu sexto álbum conta uma história semelhante, embora às vezes ainda brilhe. Adequado para um homem que pensa em seu legado neste momento de sua vida, ele questiona se todos os sacrifícios para construir esse legado valeram a pena. Esse sentimento parece falso para alguns artistas de todos os gêneros, mas a autenticidade de Burna é a chave para seu sucesso. Mesmo com batidas projetadas para pistas de dança em todo o mundo que disfarçam os significados mais profundos das letras. Love. Damini possui faixas monstruosas, incluindo a já mencionada Leste Leste, o belter de amostragem de Tony Braxton é diversão sem fim na pista de dança. Há também faixas legais para empurrar um pouco mais o gosto do fabricante de música nigeriano. J.U.Z. é o cara para fazer isso em cloaque e da jersey, já que a dupla centrada no Reino Unido e influenciada pelo grime nos dá um show de sua bravura. U.Z. é especialmente arrebatado com sua letra. 24 horas. Não é suficiente para a gangsta sem dormir. Agora meus olhos parecem um panda. Existem alguns contratempos no álbum, no entanto. O popular single principal, Kilometre. É uma interpretação brega do som tradicional do Afrobeats com um gancho cativante. E o lang do Jageli é um pouco bunaboy por números. O músico derrama seu coração a capela na faixa título final. Mas é um final um pouco amargo para seu sexto álbum, enquanto ele prega sobre suas lutas. Há coisas que eu dificilmente digo, como você está mamãe, como está seu dia. Dito isso, love. Damini não são 19 músicas de buna gritando. Ai de mim. Sério. Isso ainda é uma festa de aniversário. Algo que Burna raramente esquece. Whisky. É sobre. Bem, você adivinhou. A música com alma evoca o reggae em ritmo, som e fluxo. Ele defende os benefícios da bebida para festejar e esquecer os males do lado de fora da janela. Kilometre é apenas uma fanfarronice, enquanto Tony em sim, simultaneamente encontra Burna desempenhando o papel de príncipe encantado e reforçando o espírito de não é complicado se você conseguir com a ajuda de Popcorn. Enquanto isso, It's Plenty é um hino para quem quer aproveitar os frutos de uma vida boa e receber suas flores agora e não mais tarde. Claro, pelos olhos de Burna, é mais como a grande vida. Mesmo consumindo a compreensão de como seu passado afeta seu futuro, Burna está bem ciente de suas bênçãos. O que, sim, é o objetivo de um aniversário. Love. Damini tinha potencial para ser o maior disco de Burna até hoje, cheio de coração e paixão rítmica. Mas fica frustrantemente curto. Muitas vezes as músicas são repetitivas e, além dos destaques mencionados acima, não mostram muita progressão. Há uma sensação de que Burna Boy, um gênio amante de festas e invocador de emoções, poderia fazer mais para tornar algo seminal. Estamos apenas esperando por essa magia novamente.